Hoje, então, eu vou explicar para vocês o tema. Qual é o tema de hoje? Veja só. Veja. O que é isso? O que é isso? Não. Outra palavra? Qual é o sinal? Fazer. Fazer. Esse sinal, fazer. Tem certeza? Fazer. Está certo isso? Ficar. Esse é o sinal. De ficar. Ele vem de ficar. E depois, a palavra seguinte. O que é? Qual o sinal? Com preguiça? Isso é desanimado, triste. É essa palavra. Desanimado. Tem vários. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles usam dessa forma. Desanimado. Lá é assim que usa. Aqui nós usamos assim. É uma pessoa que está triste. Isso é verdade? Vocês já conhecem isso. Mas vocês precisam saber o quê? Porque vocês não podem ficar desanimados. Eu sei que às vezes acontece. É difícil. Você está alegre, contente. As coisas boas acontecendo. E daí alguém vem uma palavra de acusação em cima de você. E como é que você fica? Desanimado. E às vezes você tem aquela vontade de desistir. Eu quero largar tudo. Quero ir embora. Esse mundo não presta. Sou o melhor do mundo. Eu quero viver outra vida. Você já sentiu dessa forma? Às vezes, tem intérprete também que acontece. É verdade. Não acontece. Está lá interpretando. Feliz da vida. Chega um surdo assim. Olha lá. Está mais ou menos. Tira. Manda outro. Manda outro. Aí o intérprete fica desanimado. Não é verdade? Acontece com o intérprete? Acontece. É verdade. O intérprete diz. É verdade. É isso aí, pastor. Tem razão, pastor. Isso mesmo. Nossa. Fiquei assustada agora. É, mas acontece. Isso tem. Acontece na nossa vida. É difícil quando as coisas acontecem dessa forma. Mas porque o intérprete ama ajudar o surdo. Ele ama a língua de sinais, não é verdade? Aí eu olho o surdo. O intérprete está feliz fazendo língua de sinais. Aí o surdo falta. Aí o intérprete, como é que acontece? Se o intérprete falta, como é que acontece? A gente tem que pensar nisso também. Ou também uma pessoa chega lá para a intérprete. Oi, tudo bem? Dessa forma. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Ah, vamos lá. Vamos interpretar. Não, não quero. Não quero. Mas o que aconteceu? Ah, porque o surdo falou. Está me desprezando. E diz que a minha língua é mais ou menos. De que outra pessoa é melhor. Aí eu fico olhando. Puxa, mas o que faz? Não, por favor. Não fique assim. A sua língua é boa. Parabéns. Você está se esforçando. Continue. Ah, não fique. Eles estão com ciúmes. Não fique preocupado com ele. Aí o intérprete. Está assim? Faz toim. E o coração fica feliz também, dessa forma, não é verdade? Pois é, gente. Evite essas coisas. Ah, esse é bom. Esse é ruim. Não, desculpa. Parabeniza o seu intérprete. Ou também outras pessoas querem. Estão no curso. Estão aprendendo libras. Curso novo de libras. Quem quer que está no curso de libras agora? Levanta a mão. Quem está estudando libras. Nossa. Quanta gente. 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 Muitas pessoas levantaram. Quantas pessoas. É verdade. Foi assim. Um, dois, três. Estão aprendendo língua de sinais. Muito bem. Parabéns. Vocês viram. Gente, isso é muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Verdade? Olha, mas que Deus abençoe você. Para você sentir as coisas. Vou continuar na PIB. Para a gente poder aumentar em número também, em quantidade. Imagina. 50 intérpretes aqui. Imagina que beleza. Vai para outra cidade. Você pode ajudar outras pessoas também. Os intérpretes precisam disso. Divulgar mais Deus. Ok? Vocês combinam com isso? Não concordam com isso? Amém? Então, gente. É isso. Às vezes também. Está na família. Tem casamento. Ai, que felicidade. Aí começa a ficar desanimado. E daí? O que acontece? É? No casamento é assim. Às vezes dá uma briga. Dá uma tristeza. Dá um desânimo. Ah, não quero mais. Quero separar. Acontece. Muito. Acontece muito. Isso é muito perigoso. Por quê? Você começa a ficar desanimado. Isso é muito sério. Às vezes namorar. Não quero mais namorar. Aí fica assim. Ai, aquela pessoa. Não, estou desanimada. Pelo amor de Deus. Não quero. Ai, que vontade de morrer. Pois é. Mas e daí? Como é que acontece? Vocês lembram, surdo, esse sinal? Que ele faleceu, o Daniel? De depressão. Antes era sempre sorrindo, sorrindo. Mas dentro dele, o que acontecia? Tinha uma tristeza profunda dentro dele. Ele mostrava feliz. Mas dentro dele tinha. E ninguém tinha percebido. Porque ele estava sempre feliz. Mas ele precisava colocar isso para fora. E a depressão começou a tomar conta dele e se enforcou. Por quê? Porque ele começou a deixar o desânimo tomar conta dele. Ai, culpa é minha, culpa é minha, culpa é minha, culpa é minha. E isso que aconteceu, ele chegou a falecer. E isso é muito sério. É uma realidade da nossa vida. Então, se você está alegre, muito bem, está em união com Deus e começa a ficar desanimado, ajude a pessoa que está desanimada. Por favor, olhe para ela. Se preocupe com ela. Isso é muito sério. Sempre faça isso. Qualquer um, com qualquer pessoa. Ai, tudo bem, meu amigo? E aí, como é que você está? Como é que vai as coisas? Vem, vem para cá. Vamos para a igreja. Aí, chega aqui e o que acontece? Primeiro, não é assim. Você tem que falar assim, oi, tudo bem? E você está tudo bem mesmo? De verdade? A pessoa fala assim, ai, eu acho que eu estou bem. Mas a expressão, como é que está? Está sorrindo? Não, está com uma cara apática. Ai, eu estou bem. Aí, você percebe. Mas está bem bem mesmo? Eu acho que não, hein? Acho que você está preocupado. Não, não, estou bem, estou bem, tudo bem. Mas dentro da pessoa, ela está desanimada. Você percebe isso? Se você perceber que ela está desanimada, o Espírito Santo vai te avisar. Você está desanimado. Está sim. Ajuda ele. Vai trabalhar. Aí, o Espírito Santo fala para mim. E daí, eu falo, ai, mas acho que não. Está tão bem. Olha ali. Ai, eu acho que está tudo bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, Espírito Santo. Mas deixa ele lá. E daí, você está de ouvidos e vai lá. E acontece alguma coisa com ele. Ele morre, por exemplo. E aí, ai, pois é, você tinha razão. O Espírito Santo tinha me avisado. Já foi. Perdeu a oportunidade. Quando o Espírito Santo te avisar, você precisa agir. Você precisa aprender. E daí, na outra situação, quando o Espírito Santo fala, você já vai ajudar. Não, vem aqui, não fique desanimado. Vamos juntos. Vamos lá na sua casa. Vamos conversar. Vamos ser amigos. Vamos bater um papo e animar outra pessoa. Amém? É verdade isso? Amém. Que seja verdade. Não é fácil. Isso não é fácil. É verdade. Porque não tem como você ignorar isso 100%. Mas Jesus? E Jesus, ele estava feliz ou desanimado? Como Jesus era? Ah, Jesus estava alegre. Ele era alegre? Era assim? Sempre? Jesus sempre? 100%? Jesus era carne como nós. Ele era um homem como nós. E ele sempre estava alegre ou desanimado? Pois é, Jesus. Ele tinha desânimo também, assim como nós. Aonde está escrito que Jesus estava desanimado? Aonde? Me explica. Ah, não sei. Qualquer lugar. Só resumo. Só explica rapidinho. Por exemplo, dá um exemplo para mim. Onde Jesus estava desanimado. Mateus? Não, não quero saber. Eu quero saber, assim, uma história. Explica um exemplo de Jesus desanimado. A carne fraca? Alívio. O que você está falando? Na hora que Jesus carregou a cruz. Olha. Na hora que Jesus carregou a cruz, ele estava alegre? Ih, estou carregando a cruz. Ah, que beleza. Não. Ah, não era assim, não. Estava doendo. Vocês sabem disso? Ele estava com dor. Nossa, que dor. Que pesado. Não era só isso que ia acontecer. As pessoas estavam zombando de Jesus. E Jesus estava, assim, aguentando tudo aquilo. Ele estava desanimado. Ele teve que aguentar, suportar para não desistir. Nossa. Quanta acusação Jesus sofreu. Quanta acusação Jesus suportou. Mas agora Jesus está no céu, sentado, a destra de Deus. Está feliz ou desanimado? O que você acha? Lá no céu. Como é que Jesus está? Deixa eu ver. Jesus, como é que você está? Pois é, está feliz. Mas veja só. Jesus está feliz. Mas ele teve essa experiência no mundo de tristeza, de dor, de solidão, de desânimo. Agora no céu, Jesus sabe como é que vocês se sentem? Ele sabe o que significa as pessoas te acusando, as pessoas dizendo coisas ruins. Jesus olha para você e ela diz assim, eu sei, meu filho, eu te entendo. E Jesus fala, eu sei, eu sei. Mas o que isso significa? Que ele já passou por isso, que ele já teve essa experiência aqui no mundo. Mas como é que é isso? Eu fiquei imaginando, poxa vida, nossa. E nós precisamos aprender com Jesus. Vocês precisam, vocês querem ficar felizes? Nossa, assim como Jesus, até chegar no céu? Ou vocês ficam assim, não, imagina. Eu quero ficar desanimado. Qual é que vocês querem? Às vezes no trabalho, a pessoa vem e te acusa, fala palavrão. Quem já teve essa experiência no trabalho? Nossa, quanta gente. Pois é. Mas vocês precisam ter paciência. Sejam pacientes. Não é assim, é paciência. Isso é assim, ó. Paciência. Precisa ter muita paciência. Não é fácil. Pois é. Bom, mas vamos lá. Vocês já memorizaram isso? Não façam comigo. Não. Não fiquem desanimados. Vejam só. Pode clicar. Olhem. O que está explicando ali? Em Gálatas, 6, versículo 9, explica dessa forma. Mas, espera aí. Deixa eu perguntar para vocês. Eu sou surto. Faço língua de sinais. Minha L1. Tem o capítulo. Lá em Gálatas tem o capítulo. Às vezes confunde. Às vezes é confuso. Mas, espera aí. Vamos trocar tudo isso para falar. Gálatas, 6, 9. Pronto. Acabou. Já decorou? Fácil? Tá? Ah, capítulo 6. Dois pontos. Nove. Não. Pergunta para o pessoal. Olha. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Olha lá. Olha. Ela vai bem para cá. Vai lá. Olha só. Não é fácil. Deixa eu comparar para vocês. Olha só. Que horas são? Que isso? Ai, precisou o capítulo, o versículo aqui para você explicar? Não. Melhor. A hora. Eu quero saber a hora. A hora, 6 horas. Quantos minutos? 45. Pronto. Hora, minuto. Resolvido. Você fez isso? Não, não fez. Ficou mais simples. Ficou mais claro. Capítulo, versículo. Certo? Ok. Você concorda ou não concorda? Ah, concordou. Ouvinte. Concordou? Concordou comigo? Ah, muito bem. Estou brincando. Obrigada, viu? Muito bem. E é isso mesmo. É mais simples. Galatas, 6, 9. Direto. Vejam só. Não cansemos. Não cansemos. De fazer o bem. Pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que nós faremos o quê? A colheita. E vocês, gente? O que é isso aqui? Hora de colher. O que isso significa na nossa vida? Eu vou explicar para vocês. Olha lá. Primeiro eu vou mostrar. Pode clicar. Olha só. Cansado. Vocês são cansados? Já tiveram cansado? Já? Já? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ai, estou trabalhando, estou cansada. Pois é. Sábado, vem para a igreja. O surdo vai falar. Ai, desculpa, estou cansado. Estou cansado do trabalho. Quero descansar em casa. Trabalhei demais na semana. Quero o sábado para descansar. Aí, segunda, vai cansar de novo. Mas como assim? Como é que isso acontece? Deixa eu te perguntar. O surdo vai lá no sábado. Ai, quero ir na PIB. Não. Estou cansado. Vou ficar em casa. Você está cansado? Não, mas você tem um momento de folga. Ai, eu estou ocupado. Mas não tem problema. Às vezes acontece, certo? Mas olha aqui. Olha lá. Está sentado lá. Ai, estou cansado. Deixa eu perguntar para vocês agora. Agora você está cansado? Está cansado agora? Quem está cansado, levanta a mão. Então, se você está cansado, olha, parabéns. Eu também estou cansado. Eu vim aqui na PIB. Parabéns para você. Olha, você é corajoso, hein? Palmas para vocês. E assim, para ouvinte, assim, desculpa. É assim, ó. Palmas para vocês. Porque eu também estou cansada. Você falou para o pessoal, para o surdo, né? Fala, vamos lá para a igreja? Sábado tem culto especial. O surdo vai dizer, ai, mas desculpa, estou cansado. Mas aí, se chover, aí eu não vou, tá bom? Se estiver só lá, eu vou. Aí eu fico olhando. Ué, como assim? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem guarda-chuva em sua casa? Ai, eu tenho. Então, vem de guarda-chuva. Pronto, resolvido. Vem, cuidadinho. É, mas é que... Ai, se chover é muito forte, assim, como é que eu faço? O guarda-chuva não aguenta. Não dá. Nossa, mas pertinho, né? Essa pessoa. Ai, peraí. Só um pouquinho. Deixa eu perguntar para você. Você... Segunda-feira, por exemplo. Você vai trabalhar? É, segunda eu vou. Tenho um expediente. Ah, muito bem. Deixa eu perguntar para você. E, segunda, se chover assim, você não vai para o trabalho? Não? Ah, não, eu vou. Eu preciso. Eu preciso trabalhar. Mas... E aí? Como assim? Deixa eu perguntar. O que é mais importante? O trabalho ou a casa de Deus? Para você, o surdo? Não sei. Pois é. E aí? Ah, desculpa, né? Que coisa, né? Não pode, gente. Ah, se chover, eu vou. Senão, eu não vou. Fica sempre de condicional. Está cansado, está desanimado. Como pode? Ah, mas eu lembro disso. Pois é. Tudo bem, vou respeitar a vida dele, mas é isso que acontece. Às vezes, no trabalho, você fica cansado. É verdade. Mas, aí, você vai para a igreja e vai dizer Ah, eu? Ah, estou muito cansado. Sábado, estou cansado. Eu vou perguntar para você. Aqui, na igreja. Tem cadeira? Tem cadeira para sentar? Sentar tranquilo. Olha, eu fico em pé aqui, fazendo sinais, 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 pregando, pregando, pregando. Eu faço assim. Você está cansado, está descansando. Ah, tem cadeira, é verdade. Tem um monte de cadeira aqui. Não é? É, que engraçado, não é? Tem cadeira ali, outra ali, outra ali. É, pois é. Mas, então. Olha só. É, desânimo. O macaco tem desânimo ou não? O que você acha? E o cachorro tem desânimo? O cachorro sempre alegre ou fica triste. Ah, tem também. Assim como nós. Assim como as pessoas, os animais também têm. Olha, o bebezinho está desanimado. Então, o bebezinho também tem desânimo. Está cansado. Às vezes, ele fica alegre. Não é verdade? Normal. Olha ali. Veja ali. O menino. Está assim. Estou desanimado. Estou triste. É. É isso que acontece. Está sentada ali. E a outra pessoa? E você, o que você faz quando você está assim? O que você faz com isso? Quem é que vocês estão quietos? Estão quietos? Não entenderam. Não entenderam. Não entenderam. Deixa eu perguntar de novo. Olha lá. Tem o homem sentado assim, dessa forma. Você chega, olha para o homem. Ih, está desanimado. Ah, deixa para lá. Ou, está desanimado? Vou ajudá-lo. O que vocês fazem? Então, é. Você olha a pessoa, senta junto, ajuda a pessoa nesse momento difícil que ela está passando. Começa a conversar, trocar umas ideias, para ela ficar feliz de novo. Fala assim, ai, pois eu estou desanimado. Por quê? O surdo falou que a gente me chama de burro. E daí ele fez assim, e a minha família me fala coisa feia, e eu não sei estudar, eu sou burro, não sei. Burro, 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 burro. Essa palavra significa o quê? Que isso que ele está desanimado, ele está muito triste. Isso é muito perigoso para entrar numa depressão, não é verdade? E daí você fala, não, que burro, você não é burro. Deus abençoou você. Deus te deu coragem para você melhorar, para você evoluir, para você estudar, você consegue, você tem capacidade. Aí o surdo fica, hã? É verdade. Mas eu falo, veja, por exemplo, na quinta série eu estava com dificuldade, estava triste, mas o meu professor me motivou, falou assim, vamos estudar. Eu falei assim, não sei. Mas daí o professor, venha, coragem. Deu, ok, aceitei. E fui estudando, agora eu sou pastor, já formado, estou feliz, estou contente, agradeço a Deus por isso, é verdade? E daí o surdo falou assim, mas como é que você conseguiu, pastor? E eu falo, você é como eu, eu também tenho desânimo, mas você precisa ter coragem. E o surdo, o que aconteceu? Eu estava na quinta série, aí passou um tempo, foi lá para a Bahia, e daí encontrei ele lá, falou assim, Salomão, olha, você já se formou? Eu falei assim, claro, eu já me formei. E daí a gente começou a conversar. E daí a gente começou a trocar algumas informações. Ele falou assim, você dá, você consegue, tenha coragem. Depois passou um tempo, e agora, não sei que ano, e daí o surdo chegou, me encontrou, falou assim, Pastor, você é verdade, aleluia, você se formou. Agora você é um pastor também. Olha só, e o surdo, lá em São Paulo também, eu pude encontrar, a gente sentou junto, conversou, e antes ele fumava, ele usava drogas, ele ia em vários lugares, mas depois ele teve essa questão. E daí ele foi evoluindo, foi evoluindo, e agora eu encontrei, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Já estou formado pastor. Nossa, parabéns. E o surdo falou assim, olha, você é meu filho, porque você me motivou. Eu? Como assim? Peraí, não entendi. Você não lembra que você me ensinou lá em São Paulo, você me deu motivação, lembra que eu usava drogas, e depois eu resolvi mudar de vida, e daí eu voltei a estudar, e agora eu sou pastor. E daí agora a minha igreja só está crescendo, já tem 40 surdos lá, e você me ensinou, lembra? E eu, nossa, não sabia, não lembrava. Esqueci dele, mas tudo bem. Assim, olha, eu lembro disso, desculpa, estava atrasado, já estou velhinho já, desculpa, tá? As ideias já estão fugindo da minha mente. Eu lembrei, ai, é verdade, você vem aqui. Nossa, fiquei muito emocionada, você. Isso me deixou muito alegre. E veja, quantas coisas Deus pode fazer? Eu não sei, a gente não sabe, mas aleluia por ele. Você é surdo, você tem condições. Fala, ai, só o ouvinte consegue. Não! Ouvinte e surdo também conseguem. Nós somos iguais, amém? Pois é. Então, olha só. Ser sustentável é fazer o bem. A palavra, o quê? Coragem. Seja forte, olha, assim como uma planta. Assim, ela vira uma lâmpada. Na verdade, é uma ideia. É uma ideia, como se fosse o Espírito Santo iluminando a sua vida. Mas, o que acontece? Como se a gente estivesse dentro de uma lâmpada. Imagina, está lá uma ideia. Você está protegido, estamos protegidos. E daí tem uma luz ali. E, às vezes, vem alguma acusação, alguma coisa. E eu começo a ficar mal. Não, desculpa. Eu vou ficar bem. Independente do que aconteça. Eu vou estudar. Aí a pessoa vai dizer, você é? Ai, que bobo. Vai estudar, vai em formatura, tudo. Para quê? Eu, hein? Vai vender as coisinhas. Vai vender guarda-chuva. É melhor. Não, olha. Você, não sei, mas eu quero estudar. Eu quero progredir. E, assim, a gente estudava junto. Durante muito tempo, a gente estudou junto. Então, na quarta série, foi evoluindo. Depois, esse colega sumiu. E eu continuei estudando. Passei no ensino médio. Depois, fui lá na faculdade. Continuei estudando. Me formei, evoluí. Comecei a trabalhar. E o surdo, o que começou? Ah, eu quero vender. Quero trabalhar no comércio e outras coisas. Agora, o surdo, o que acontece? Está bem. Comprou um carro chique. Uma casa poderosa. Está lá. Casou. Tem filho. Ah, que bom. No meu carro. Lindo. Maravilhoso. Olha. Olha, eu conheço o surdo. Lembra que você estudou comigo lá na quarta série? Aí, o surdo que antes vendia, dava papelzinho. E para as pessoas. Ah, me ajuda. Eu sou surdo. Olha. E aí, eu lembrei dele. Ele veio me entregar para mim o papel. Eu olhei assim. Ai, gente. Continua ainda com esse papel vendendo. Puxa vida. E ele tinha uma roupa velha, gasta. Eu falei assim. Deixa eu ficar quieto. Coloquei meu óculos. Fiquei ali. Camuflado. Aí, o surdo, como eu tinha que entregar. Muito obrigada pela doação. Obrigada pela doação. E você, da dia. Aí, eu olhei assim. Só um pouquinho. Peguei um dinheirinho. Dez reais. Para você. Cem reais. Desculpa. Ai, mas isso é muito. Não tenho troco. Não. Pode. Pode. Não tem problema. E você lembra de mim, o surdo? Hum? Você sabe Libras? Você é surdo? Pois é. Eu sou surdo. Lembra? Lembra de mim? Aí, o surdo falou assim. É. Nossa, que carro bonito, hein? Uau. Nossa. Está casada? Tem filho? Aí, eu... Hum... Só um pouquinho. Tirei os meus óculos. Tcharam! É você? Eu conheço você. Você era o meu amigo da escola. Estudou comigo na quarta série. Oi, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Nossa, como é que você conseguiu? Pois é, né? Olha ali. E daí, tinha um monte de fila de pessoas buzinando. Deixei o trânsito fluir. Estacionei. Falei assim. Olha. Está vendo a minha esposa? Está vendo os meus filhos? É. E aí? Você lembra que eu expliquei para você? Que na quarta série eu falei assim. Vamos estudar, amigo. Você consegue fazer. Ah, que preguiça. Eu não quero. Eu não preciso. Para quê? Não. Vou lá vender papel que é melhor. Pois é. Então, eu continuei. Continuei suportando. Às vezes, eu tinha desânimo. Mas não é fácil. Mas você pensa que eu fiquei desanimada? Não. Eu tive coragem. Fui suportando. Fui estudando. E assim eu fui evoluindo. Assim como essa ideia. Eu fui crescendo, fui crescendo e aprendendo. Me formei na faculdade. Mas se você sofre, tem sofrimento na faculdade. Sofre? Sofre? É verdade. Porque tem que aprender. Mas é sofrido. Mas você pode pedir para Deus. Não desista. Às vezes dá vontade de abandonar. Eu falei para ele. Eu aconselhei. Olha, não é fácil. Mas aí eu passei. O que aconteceu? Ah, que alívio. Assim como o passarinho fica preso na gaiola. Eu passei. Ah, eu saí voando. Ah, saí voando da minha gaiola. E daí ficou tudo mais tranquilo. Pois é. Daí eu comecei a trabalhar. Comecei a ganhar um salário. Era assim. Uma verba, assim. É? Você precisa ser ganancioso? Parabéns. Por quê? Porque você tem que sofrer. Você tem que suportar as coisas. Você é burro. Está certo? Você quer ser burro? Quer? Quer ser burro? Não, não é? Pode ser. Você é inteligente. Você é inteligente. Eu, como pastor, eu consegui. É um pastor surdo. Eu consegui. Eu que consegui. O pastor Fábio também conseguiu. A Rita também, que é psicóloga, conseguiu como? Fica pensando. Ai, mas é que é surdo inteligente. Eu não sou tão inteligente. Eu senti dificuldade. Não, mentira. Isso é preguiça. Poxa vida. Mas veja só. Lá, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nossa, na Universidade Galaudet, por exemplo, olha lá, cheguei lá, fui de carro, muitos carros estacionados, estacionamento muito grande, surdo, 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 surdo. Eu olhei assim, nossa, entrei na Universidade Galaudet, quantas pessoas aprendendo. Eu olhei e falei assim, nossa. Fiquei emocionado. Falei assim, gente, que vergonha do Brasil comparado com isso. Então, você quer ficar sentindo vergonha dessa forma? Não, vocês conseguem, vocês têm capacidade para evoluir. Amém? Pois é. Eu também sou surdo. Eu tive coragem. Você é surdo, ouvinte, vocês têm que ter coragem também. Não desanimem. Amém? Isso é verdade para você? Acordem. Suportem. Você vai conseguir. Amém? Próximo. Olha lá. Tempo de colheita. Veja só. Nós temos uma planta que vai crescendo. Você olha aquela planta. Nossa, vai cada dia, vai crescendo. Amanhã cresce. Ai, que preguiça, não quero mais cuidar. Vai embora. Não tem paciência. Tenha paciência com a planta. Você tem que esperar o crescimento dela. Assim como o coração também. Você precisa cuidar, precisa desenvolver. Espere o tempo correto. No trabalho também. Às vezes tem um homem que pensa, ah, que bom. Vou começar, vou trabalhar, vou arar tudo isso daqui. Vai crescer. E vai ter uma colheita linda, maravilhosa. Que bom, vou poder descansar. Aí amanhã você vai. No outro dia você vai crescer um pouquinho. Aí você olha. Está vindo a chuva. Está vindo a chuva. E está vindo a chuva forte. Destruiu toda a sua plantação. E eu olhei assim, puxa vida, mas eu devo tanto trabalho de arar a terra. Esperar crescer. Ai, que desânimo, que tristeza na minha vida. Ai, perdi tempo. Perdi tempo. Vou desistir. Vou parar. O que adianta? Perdi tempo. Vou vender essa terra. Vou para outro lugar. Vou procurar um trabalho de trabalho. Melhor outro salário. Ai, não vou ficar mais plantando. E a gente pensa assim, não é verdade? E daí, o que acontece? Por favor. Às vezes o surdo vem e acusa as pessoas. Ai, PIB é ruim. Pastor Salomão, é ruim. Eles falaram que eu estava adulterando, é verdade? Tem amante, não sei o quê, em São Paulo. Pastor é ruim. Ai, me arrependi. Por causa do pastor. Espera. Hã? Nossa, quanto pessoal criativo, né? Muito criativo. Lá eu soube disso, fiquei rindo. Ai, pastor Salomão, ele engravidou. Nossa, como assim? Quanta fofoca. E eu fiquei desanimado. Falei assim, não, não. Não, eu estou junto com Jesus. Eu quero alegria, estar alegre junto com Jesus. Não quero ficar desanimado. Essas palavras que chegam, desculpa, eu não aceito. Ai, a pessoa vem tentar acabar comigo? Não. Olha, eu vou continuar. E assim na plantação também. Vai, planta a semente, cresce a plantinha. Tenho tempo no tempo certo, as plantas vão crescer. E daí você vai poder colher tudo aquilo que você plantou e depois vender e conseguir um bom dinheiro. E obrigada, Deus, por esse salário. Não é verdade? A alegria. A alegria do trabalho. Fica assim, ai, não sei. Então, vocês já estão plantando. O que é isso? É a trigo. Esse sinal de trigo. E esse aqui é o joio. Esse é o trigo falso. Ele que faz coisas erradas. Não, a gente tem que ter o trigo verdadeiro. Esse é bom. Esse é verdadeiro. Parabéns. Conseguiu o trigo correto. É assim que vocês precisam. Mas o joio? O joio é falso. Você tem que pegar e jogar no fogo. Porque ele é falso. E no futuro é isso que vai acontecer. Jesus vai separar o trigo do joio. Amém? Vocês precisam prestar atenção no tempo da colheita. Você, ai, Jesus, por favor, me dá um namorado. Ai, por favor, estou sozinha. Por favor, Jesus, me dá um namorado, por favor. Aí passa um ano, dois anos, três anos. Enquanto você... Ah, Deus, ei. Estou precisando de namorada rápido, Jesus. Por favor, né? Está demorando? Ah, que Jesus nada. Aí você, ai, nossa, que bonita. Essa é a minha. Oi, tudo bem? Eu te amo, por favor. Vamos comprar um carro, vamos casar. Por favor, vai passando o tempo, separa. E daí? Ai, eu quis rápido. Vai devagar. Vai com calma. Tenha o tempo de Deus. Amém? Vocês também, vocês precisam pensar nisso. Que se a gente tiver paciência, a Bíblia diz, se a gente suportar. Se a gente tiver paciência, não é verdade? Nós precisamos aprender nisso. Ter paciência no tempo de Deus. Vou encontrar um namorado. Deus, essa pessoa. Vou casar. Ai, está feliz, contente. E a vida eterna vai passar junto, é verdade? Porque Deus deu. Deus deu uma coisa bonita no tempo certo, assim como a colheita. Vocês precisam aprender. Uh, esse versículo, ó. Eclesiastes fala assim. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Deus já sabe que vocês precisam no futuro. Por exemplo, aqui tem o tempo. E o tempo vai passando. No decorrer dali, você vai encontrar um milagre. Deus já preparou isso para você. Um tempo de colheita. Você vai encontrar ali. Mas daí, está ali o tempo da colheita e você desistiu no meio do caminho. Ali é como se fosse uma prova para você aguentar. Para você conseguir, mas é no tempo certo. Você entendeu? Isso é para cada um de vocês. Às vezes, vai casar, nascimento de bebê, por exemplo. Um carro novo. O tempo certo, Deus vai dar para vocês. Está claro para vocês? É assim. Ah, mas eu quero o tempo. Quero agora. E o futuro? Como é que é? Vai morrer? Você sabe o dia que você vai morrer? Sabe? Eu não sei. Sei lá que dia que eu vou morrer. Eu não sei. Mas tudo tem o tempo certo. Ah, eu vou chegar lá 100 anos. Ah, Salomão. Dá, dá certo. Relaxa. E daí, se eu morrer? Com 55. E daí? E se morrer antes? Deus sabe o tempo certo. Eu não sei. Ninguém aqui sabe. Nós não sabemos. Amém? Olha só. De um lado lá, azul, o que é? É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Assim como caridade, alegria, paz. O que é isso? Longanimidade. Significa paciência. Bondade, fé, mansidão, temperança. Depois. Agora, a da carne. Isso são coisas do mundo. Adultério, prostituição, impureza, lascivia. O que é lascivia? Você está lá? Ai, nossa. Vou lá. Estou toda arrumada. De sapato alto. Fica assim, nossa, essa mulher, que linda. Está de top. Ai, que linda. Coisa do mundo. Idolatria. Que envolve várias outras coisas. Feitiçaria. Inimizades. Homicídio. Bebedices. Nossa, isso aí é tudo do mundo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É isso mesmo. Às vezes você fala assim, ah, eu vou para o céu. Mas espera ali. E ali? Como é que você vai mudar o seu corpo? Você precisa ter paciência para você conseguir o fruto do espírito, amém? Pode clicar. Só. Agora, tudo bem. Agora, o momento de vocês refletirem. O que vocês querem para a vida de vocês? Qual é o objetivo da vida de vocês? Às vezes, é verdade. Está desanimado? Eu sei que não é fácil. As pessoas ficam provocando. O mundo fica provocando. Você já experimentou isso de estar desanimado? Já teve? Desânimo? Levanta a mão. Se você já ficou desanimado. Pois é. Isso é verdade? Isso é realidade. Mas aí você pensa, você ora e fala, Deus, é verdade. Eu entendi. Eu quero coragem. Eu quero força. Eu quero estar bem. Eu quero uma vida mudada. Eu quero voltar a estar com o Senhor. Eu quero que isso mude na minha vida. Eu quero orar em nome de Jesus, que o teu espírito enche o meu coração. E agora eu quero aprender. Aprender no meu trabalho. Às vezes acontece, eles vão continuar provocando você. Segunda, terça, quarta, quinta. Vai continuar do mesmo jeito. Você precisa ter paciência. Você precisa orar. Precisa pedir para Deus, para Deus te dar o livramento. Te dar a força do Espírito. Você é uma armadura do Espírito. Você precisa disso. Isso é muito perigoso, se você não prestar atenção. Tem muito surdo aqui na PIB. O que acontece? Perde, perde, perde. Some. Desviam da igreja. Onde eles estão? Sumiram. Onde é que eles estão? Sumiram. E as ovelhas? As ovelhas foram embora? Estão desgarradas? Foram para outros lugares. Eu, Salomão, já fui em vários. Só que eu não consigo ir em todo mundo. Mas você sabe? Você consegue. Você sabe quem são aqueles? Vai procurar. Traz para a igreja. Traz de novo para o rebanho. Tem tanto surdo desanimado, não é verdade? Se você ia no lugar, por exemplo. Ai, não. Daquele lugar não vou. Não. Daquele surdo lá. Vou só na PIB. Fácil. Vou cantar. Vou louvar. Ah, vou ouvir pregação. Pastor Adonirã, né? Vai pregar. Ha, ha. Pastor Ninja. Isso aí. Vai pregando. Vai pregando. Isso aí. É. Jeito do Adonirã. Ele prega. Eu amo ele. Dá risada muito bem. Gosta do jeito dele. É fácil de aprender. O surdo aprende. Essa aí. Começa aprendendo do jeito dele. Mas é só aprender? Desculpa. Vocês precisam ir para outros lugares? Precisam pregar o evangelho? Chamar os surdos que estão desanimados? Vocês dizem, vai, vai. Vem da igreja, vem da igreja. Ai, a gente fica escutando. Surdo morreu, surdo morreu, surdo morreu. O que está acontecendo com esse mundo, gente? E você fica aí acomodado. E aí? Lá fora, os surdos estão desanimados. Vocês que estão aqui precisam dar a alegria que o Espírito Santo dá e repartir com essas pessoas. Às vezes, o surdo do mundo fala assim, Vocês aqui da PIB, né? Ô, surdo, tudo bem, amigo? Nossa, tudo bem? Como é que estão as coisas? Ele olha assim, ué? Você está diferente? O seu ânimo está diferente? Você está sorrindo? O que está acontecendo? E ele vai sentir essa diferença. E depois ele vai querer mudar assim como vocês. Por favor. É assim que é como funciona. Então, vocês precisam estar dentro do coração de vocês. O fruto do Espírito para você. Você precisa estar cheio para você repartir isso com as pessoas. De paz, de alegria, de felicidade. Se as pessoas começam a acusar vocês, desculpa. O diabo, ele quer acabar com isso. Aí o diabo vem, quer roubar essa alegria de vocês. E daí vai roubando, 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 roubando as coisas do seu coração, as coisas boas até destruir você por completo. E aí você já perdeu. Acorda, gente. Olha para o seu coração. Certo? Vocês precisam internalizar isso. Precisam colocar a armadura do Espírito, a armadura da fé, a espada. Lá o escudo para cuidar das coisas que acontecem. O escudo é a nossa fé. O capacete da salvação. A armadura da justiça. O cinto da verdade. Vocês precisam. O sapato da paz, vocês precisam divulgar isso. Aí eu fico pensando, puxa vida. Isso é muito bom. Mas vocês precisam chamar, vocês precisam orar por isso. Agora, se você quer, depois de ver tudo isso, sentir, acho que eu quero ir para a missão. Eu vou estudar. Vou me formar, pastor. Não, se você pensa que é assim, Deus dá dom para vocês utilizarem. É verdade. Se você sentir assim, puxa, eu realmente quero evangelizar um amigo. Mas eu quero. Jesus, eu vou. Eu vou nas pessoas, eu vou na casa delas. Eu aceito. Você quer? Quem quer se dispor a isso? Se você quer surdo, por favor. Alé na casa de um amigo. Um amigo que você sabe que está triste, está com briga na família. Você tem amigo surdo assim? Então. O que eu faço aqui? Estou casada, está tudo bem. Eu acho que eu vou. Eu vou. Eu vou assumir esse compromisso. Eu vou encontrar. Não assim, não é enfiar a Bíblia goela abaixo. Não é isso. Mas é você chegar com amizade, conversar e estar com essa pessoa junto. Nessa convivência, nessa conversa, é melhor você fazer amizade antes. Depois que você fez amizade, aí sim. Aí você pode falar, pode evangelizar e ele vai voltar para a igreja, vai voltar para a PIB. Porque se você vai para a igreja, você vai dizer, ah, não quero aqui ir para a igreja. Não, não vou. Não tenho vontade, não. Ah, não quero lá na PIB. Não quero nem saber. Tem muita coisa ruim, não quero. E daí ele fica desanimado. Você, você que é crente, que já foi batizado. Já foi batizado? Levanta a mão. Quem já foi batizado? Então. Já está pronto. O Espírito Santo já está em você. O que você precisa mais? O que você precisa mais? O que você quer mais? Tem um Espírito? Então. Você precisa evangelizar. Você precisa, o seu Espírito precisa falar isso. Então, você tem que ir até as pessoas. Eu sou crente. Fui lá, tudo certo. Assim como o médico, o enfermeiro. Você tem um Espírito. O Espírito Santo, ele já deu uma vacina para você. Você já está saudável contra o mundo. Não é verdade? É como se fosse uma vacina. Você vai lá forte e vai com toda a sua coragem. E vai conversar, e vai aconselhar, vai cuidar com carinho. A pessoa fala assim, nossa, mudou meu coração. Eu estou mais leve. Eu não estou mais desanimada. Eu estou feliz agora. E aquilo vai sair. E daí você, ah, tudo bem. E aí você sai e a pessoa fica assim, nossa, que saudade. Ai, que legal desse meu amigo. Você veio. Por favor, deixa eu fazer umas perguntas. Aí ele vai embora. O que acontece? Ele começa a ficar com saudade da sua amizade. Ah, eu quero. Onde é que vai? Na PIB? Aí você fala, oh, na PIB? Sim. Por favor, vamos. E é isso que nós precisamos fazer. As suas mãos têm o Espírito Santo para você falar para as pessoas. O Espírito Santo, ele cura. É verdade. Mas aí você pensa, ah, eu não. Ah, o Espírito Santo vai falar para mim? Eu vou avisar? Sim, isso é ótimo. Isso é muito bom. Então, a pessoa que está lá, parece que o coração dela está murchando como se fosse uma planta. Então, você tem que dar água, você tem que cuidar da terra, você tem que preparar para que ela possa crescer uma planta forte no coração dela, que é a fé. Amém? Vocês querem? Tem vontade disso? Vocês querem? Sim? Ouvinte, surdo, tanto faz. Vocês aceitam esse desafio? Vocês querem isso? Ai, não sei. Ai, talvez. Olha, eu estou olhando você. Vocês querem? Levanta com força. Eu. Quero sim. Amém. Tanto faz. Ai, eu sou pastor. Ai, eu não sou pastor. Ai, eu não sou missionário. Mas vá. Você é cristão. Vá. Está ótimo. Está pronto já. Pode ir. Amém? Deixa eu perguntar a vocês. E Pedro? Ai, Pedro era formado teólogo. Era isso. Foi para a faculdade de teologia. Como é que ele fazia tudo isso? Pedro, ele tinha o Espírito Santo. Pronto. E assim ele foi. Desculpa, mas olha, às vezes tem problema. Ele tinha um problema de andar. Você sabia disso? Você sabia disso? Pedro, ele tinha um problema nas pernas. Ele tinha um problema de locomoção. Era muito simples. Ele andava assim. As pessoas olhavam para ele. Todo mundo assim. Ele não era formado. Não tinha formato em faculdade, nada. Ele pregava. Pregava as pessoas. Ai, eu vou me arrepender. Quantos? Três mil pessoas. Numa pregação só. Que se arrependeram dos seus pecados. E Pedro era uma pessoa simples. Não tinha nem Bíblia. Mas Pedro, ele andava com a Bíblia embaixo do braço. Olha aqui. Vou falar aqui. Palestra, palestra, palestra. Era assim que acontecia? Não era. Ele não tinha. Ele só tinha as mãos dele. Simples. Pronto. E o surdo? Para onde fazer isso? Amém? Certo? Vamos orar? Se você quer orar, você levantou a mão. Vou pedir para você só ficar em pé. Ok? Vamos ficar em pé. E daí, só para você ficar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Senhor. Porque realmente o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus perfeito. Mas o Senhor, nós temos que agradecer muito. Muito de todo o coração a Jesus. Precisamos te agradecer. Porque é Jesus que nos dá a coragem. Jesus foi corajoso de vir nascer nesse mundo. Desenvolver assim como nós. Jesus veio e deu salvação para as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Nós lembramos dessa história, Jesus. Nós lembramos que o Senhor veio a esse mundo. O Senhor também batizou aqui. Obrigada, Senhor. Nós precisamos pensar e olhar para o Seu exemplo, Jesus. Mas nós estamos sofrendo. É verdade. Tem desânimo, tem tristeza, tem dificuldade, tem angústia. Mas o Senhor passou tudo isso também na cruz. Quando a gente olha para o Teu sacrifício, a gente lembra que o Senhor passou essa dificuldade, esse sofrimento até chegar à morte. Por causa dos nossos pecados. Que o Senhor passou por tudo isso. Não é fácil. Nós temos... O Senhor podia ter desanimado, o Senhor podia ter desistido, mas o Senhor teve coragem até a morte para morrer em nosso lugar. O Senhor morreu. Mas depois o Senhor deu a salvação para cada um de nós e ressuscitou. Levou todo o nosso desânimo na cruz. Levou todo o nosso pecado. O Senhor levou tudo. Às vezes o surdo tem problema no trabalho de pessoas que ficam acusando. E isso vai desanimando. E a gente fica... Perde o sorriso no rosto. Mas eu peço, Pai, que o Senhor olhe para esse desânimo, por favor. Que a gente possa tirar essas vendas do nosso coração. Diz, ai, lá no passado aconteceu isso. Não, renova. Tire esse desânimo do coração, por favor. E o que é isso, Deus? Que nós possamos ter amigos. Às vezes são os amigos... A gente se afasta dos nossos amigos, mas que a gente possa resolver essas questões. Que a gente possa ter consciência disso. Por favor, muda o nosso coração. Transforma ele. Tira o melhor do nosso coração. Que a gente possa entregar para Deus todas essas histórias da nossa vida. Essas marcas que nós tivemos. Essas pessoas que estão em pé. Que o Senhor está olhando o coração de cada uma delas. Enche com o teu espírito a vida delas. Esteja observando o coração. Fazendo uma análise do coração de cada uma. Eu não consigo ver. Mas o Senhor consegue. O Senhor tem essa capacidade. E esteja abençoando elas que se sentiram tocadas nessa pregação. Eu fico imaginando que as pessoas estão pensando, estão em pé agora. Estão pensando, refletindo sobre a sua vida. Mas aí elas podem ver, fazer um retrocesso, olhar. E encontrar as coisas no coração delas que estão erradas. São coisas que não combinam com o Senhor. São coisas que têm defeito. E que elas possam estar andando junto com vocês. Que elas possam retroceder. Elas possam deixar traumas. Elas possam deixar todas essas coisas que deixam o coração pesado. E entregar para o Senhor. Que o Senhor possa receber todas essas coisas. E pelo teu sangue, Jesus. Que o Senhor morreu. O Senhor ressuscitou. O Senhor possa colocar isso no fogo. E isso realmente possa ser destruído. E o Senhor dê alegria para cada uma delas. Que as pessoas possam ver e sentir emocionadas de olhar para o Senhor, Deus. Que realmente elas possam sentir que o Senhor esteja junto com elas. Andando a cada dia. Da alegria, da felicidade. Agora, Jesus. Toda a preocupação que o Senhor está vendo. Agora, Senhor. Que vocês possam olhar para Jesus. Que o Senhor está aqui. O Senhor está em todo lugar. O Senhor está no nosso coração. Nós possamos olhar para o Senhor e receber isso do próprio Deus. Por favor, Senhor. Também. Olha o coração de cada um. Os erros de coração. Eu não sou perfeito. Eu sou pastor Salomão. Enquanto pastor, eu não sou perfeito. A Dona Irã. Ninguém é perfeito. Pascual. Ninguém é 100% perfeito. Todo mundo tem defeito. Tem dificuldade. Mas o teu Espírito nos ajuda a cada dia. Mas é assim que o Senhor faz. Me perdoe, Senhor. Eu estou muito emocionada. Estou muito emocionada. Porque realmente Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. O Senhor nos dá carinho. O Senhor cuida do nosso coração. Nos dá paz. Nos dá alegria. Jesus, eu quero. Seja ouvinte. Seja surdo. A minha vontade é pedir para o Senhor guardar a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja abraçando nas dificuldades. Que as pessoas possam sentir vontade de se encontrar com o Senhor. Mais para frente. E para o céu morar contigo. Para que esse mundo acabe. E a gente possa estar com o Senhor. E esse tempo, Deus. Esse tempo de espera. Que eles tenham paciência. É preciso ter paciência nesse momento para aprender. É o momento de aprendizagem do Senhor. Eu, enquanto Salomão, não. Desculpa. O pastor Adonirão, também não. O pastor Pascoal, não. Nenhum de nós. Nós devemos ao Senhor. É Jesus para que devemos olhar. Em nome de Jesus, Senhor. Palmas para o Senhor. Nós louvamos o Senhor, Deus. Porque, realmente, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos convidar as pessoas. Nós precisamos, no próximo sábado, que aqui na PIG, por favor, nós possamos estar unidos. E essas pessoas possam estar com a vida mudada. Nós possamos estar mais alegres. Que todo esse desânimo possa sumir. Que nos sábados próximos nós possamos encher esse lugar. E nós possamos sentir a diferença. Que as pessoas vejam em nós a diferença. Nós possamos ver a luz do Espírito Santo e uma alegria que é inexplicável. Que só Jesus, o Espírito Santo, dá ao nosso coração. Então, por favor, que o Senhor cuide de cada um deles. Veja cada um deles. Que, realmente, as pessoas aqui que são membros, que são surdos ou não. Mas, enfim, que eles possam ir para casa. Possam ajoelhar diante de ti. Possam orar. Possam lá agradecer. E falar, Deus, eu sou crente. Sou batizado. Sou membro durante anos. Mas o que o Senhor quer que eu faça? E ele diz, o Senhor possa responder, possa olhar o coração. E daí você pode descobrir, mudar a sua vida. E entender. Para que o Senhor precise, que nós possamos ir atrás das pessoas que sumiram. Então, aleluia, Jesus. Nos use. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Muito obrigada, Deus, pela tua bênção. Obrigado para essas pessoas que levantaram. Obrigado, Deus, para que nós possamos somar nessa tua obra. Nós possamos dividir isso. Obrigada, pastor Adonirian. Obrigada, pastor Pascoal. Que nós precisamos orar e convidar as pessoas. Nós precisamos chamar a nossa família. E aqui tem tantas pessoas, tantas famílias, que elas possam vir aqui de um modo feliz. Possam ajudar. Por favor, que Deus abençoe. Abençoe ricamente cada um. Que a tua palavra, Senhor. Que seja graça. Seja graça na nossa vida. Que isso é superabundante em nossa vida. Que nós possamos aprender. E aprender mais do Senhor. E liberar perdão. E que o Senhor possa dar salvação. E que a tua graça, meu Deus, venha mudar toda a nossa história. E o Senhor dê para cada um daqui, Senhor. Aleluia. Eu também, às vezes, eu erro. Eu também, às vezes, eu preciso pedir perdão. Às vezes, eu preciso mudar a minha vida também. Isso é verdade. Mas que Deus abençoe cada um que precisa disso. Nós precisamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Amém.